E aí pessoal, tudo bom? É o Dupomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo, hoje não é regras, hoje é um review, é o overview, vou dar um pouco da minha opinião também, mas eu vou fazer o que? Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o Dwarf Spring, jogo aí que eu fiz vídeo de regras semana passada e agora eu vou dar esse vídeo um pouco mais rápido, onde eu explico ele sem entrar no detalhe da regra, mas vocês entenderem como é que funciona o jogo. Bom, eu vou dando a minha opinião ali enquanto eu vou falando, o que eu gostei, eu não gostei, vou dizer que o jogo me surpreendeu, eu tava com uma assertiva legal no jogo e aí quando joguei ele ali em mesa cheia, jogou eu, Viriato, a Vanessa e a Luísa, que é a namorada do Viri, e rodou muito bem, rodou muito bem ali, muito leve, ele é um jogo assim de interação média, tem alguma interação, porque tem um controle de área, obviamente, então essa interação vai existir, mas não tem muito bloco, existe um pouco. E tem as cartas de fada que a gente lança, que tu pode trocar algum dos teus assentamentos ou algum dos teus anões de local ali, então tem uma certa interação. E tem a disputa, né, obviamente, pelos monstros ali, quem derrotar os monstros primeiro, então tu vai te armando pra poder derrotar eles. Então, gostei demais do jogo, realmente, uma arte muito bonita, muito bem feita, a evolução dos dragões é muito legal mesmo, assim, tu ia evoluindo o dragão, então tu vai lá, procura a carta dele evoluindo até ele chegar no nível 3, mas achei muito legal. Então, vamos lá, vamos conhecer, e outra coisa que eu não posso deixar de falar é a ideia do deck building, ele é um deck building, mas é um deck building diferente, porque tu vai sempre embaralhar teu deck e tu vai comprar de novo ele, ou seja, não tem descarte, ele funciona muito mais como um dado. E aí tu vai melhorando ele pra ter mais chances ali quando tu compra as cartas, seja pra atacar ou pra coletar recursos. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada geral como é que funciona aí o do Orsus Spring e eu vou falando o que eu acho dele. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Pessoal, então agora é aquele vídeo, assim, ó, review geral pra vocês entenderem como é que funciona o jogo sem entrar no detalhe da regra. Qual a ideia do jogo? Chegou a primavera, então, digelou, saímos da era do gelo lá, do inverno, né, digelou, os dragões apareceram pra nos ajudar e nós estamos o quê? Porque reinando ali, nós estamos construindo ali os nossos postos avançados, nossas fortalezas. O que nós vamos fazer na sua vez? O jogo, ele se dá em até quatro eras, normalmente o jogo acaba em quatro eras, assim, das vezes que eu joguei achei bem difícil ele acabar antes. Em que nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter sete turnos em cada era, sete ações e aí depois que acaba isso a gente faz um cleanup e passa pra próxima era. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente tem seis ações possíveis, só que o jogo funule muito bem, porque as ações são muito rápidas. Se tu faz a ação, já é o próximo jogador, então eu joguei em quatro já e o jogo andou super bem, super rápido, porque as ações são simples, a verdade é que tu tem bastante opção, mas elas são simples de realizar. Quais são as ações que a gente tem? Primeiro é construir esses assentamentos que é praticamente ou pra tu ir aumentando aqui o teu poder de coleta ou de ataque, porque quando eles estão adjacentes a esses terrenos selvagens que existem no mapa, que ou vai ter monstro que tu vai querer atacar eles, por exemplo, se tiver um monstro aqui, ou vai ser pra tu coletar recursos. Então tu vai usar esses assentamentos ou em volta deles, ou tu vai tentar botar eles nesses espaços aqui pra coletar recursos no momento. O melhor ainda é quando tu coloca, coleta recursos e ainda fica adjacente a um espaço selvagem. Isso é uma ação. Outra ação é construir a tua fortaleza, que ela vai ser bem forte também, ela vai fazer tu puxar mais cartas quando tu estiver coletando ou atacando. Então essa é a segunda ação possível. Outra ação é comprar a carta de fada, essas cartas de fada são cartas que tu baixa a qualquer momento e elas podem te dar várias coisas, por exemplo, recursos. Tem uma coisa muito legal, tem uma carta aqui, deixa eu ver se tem aqui, que ela permite, por exemplo, tu trocar, tu baixa ela, descarta ela, tu faz o quê? Tu simplesmente troca um do adversário. Então, por exemplo, esse vermelho que ia chegar aqui, bom, ele troca e agora ele pode fazer a ação dele do turno, ainda que talvez seja um explorar, que é outra ação, que é botar os anões no mapa. O que que acontece? Tu vai, uma coisa que talvez eu não tenha deixado claro, tu vai botando aqui os anões para marcar as ações que tu está fazendo. Quando eles vão para o mapa, podem acontecer três coisas. Ou tu entras num terreno selvagem que não tem monstro e aí tu vai poder coletar e para isso tu vai abrir teu deck aqui. O número de cartas é igual ao número de anões mais assentamentos adjacentes. Se tua fortaleza estiver adjacente, tu ainda puxa duas cartas ao invés de uma, então aqui tu puxaria quatro cartas e tu vai contar a quantidade. Opa, aqui eu estava simulando a quantidade de mochilinhas que tem. Por exemplo, aqui uma mochila, essas quatro primeiras aqui teriam o quê? Uma mochila só. Então eu teria coletado apenas um recurso. E aí a gente já pode falar do deck do jogo, que o deck é o seguinte, ele é um deck building, mas não é um deck building que tu, ah, eu descartei as cartas, agora eu vou comprar as próximas. Não, toda vez que tu usa ele, tu embaralha e bota aqui de novo para o quê? Para tu usar ele. Então ele funciona muito mais com um dado, né? Porque tu começa com sete cartas e tu vai adicionando cartas, ainda tem um jeito de excluir algumas cartas. Então tu vai aumentando a probabilidade dele, mas ele funciona muito mais com um dado do que um deck building, né? Porque tu não tem descarte nele. Eu achei muito legal isso no jogo. Eu achei uma mecânica de deck building bem diferente, aí que o Luiz mandou muito bem nela. Outra coisa que pode acontecer ou explorar é quando tu entra onde tem um monstro e aí tu vai combater. Aí é a mesma ideia do coletar, só que ao invés das mochilinhas, tu vai... Oh, agora apareceu duas mochilinhas aqui. Tu vai atrás dos machados. E aí tu tem que conseguir um número de machado igual a quantidade do monstro. Por exemplo, aquele monstro tem que conseguir três machados para derrotar ele. E quando tu derrota ele, a carta dele vem para o teu deck, que tu ganha ponto, mas suja teu deck, atrapalha um pouco. Tu ainda ganha cartas de fada. E outra coisa, tu pode usar os anões simplesmente para aumentar a tua adjacência. Por exemplo, eu não posso construir em água, mas se eu botar aqui, eu posso fazer o quê? Eu posso depois construir aqui, porque eu só posso construir adjacente. E ainda quando ele está em terreno selvagem, por exemplo, ele torna tudo em volta adjacente do jogo. Então tem um controle de área muito legal e tu não fica travado, tu pode expandir de várias maneiras. Por exemplo, vamos dizer que não tem essa aranha aqui, eu estou aqui, boto esse cara, eu já posso pular para cá, por exemplo. Então ele te permite movimentar de maneiras bem inteligentes usando essa parte do explorar. Bom, o que mais tem de ação? Tu pode botar aqui para invocar uma fada, simplesmente comprar uma carta de fada para a tua mão. Aqui eu já falei. Aqui é o momento em que tu vai acionar os dragões. Tu pode ter até seis dragões em jogo. No início tem que ter só cinco. Tu libera o sexto quando tu constrói a tua fortaleza. E aí tu vai acionar os dragões. E aí os dragões, o que eles fazem? Eles dão recursos. Então, por exemplo, esse aqui é um dragão de recurso. Esse aqui te dá uma mochila e um machado, que é muito legal. E se tu faz a segunda ação, tu aumenta o poder da tua carta de fada. Então, ao invés de poder fazer só uma vez, tu pode fazê-la duas vezes. Então aqui eu poderia trocar dois assentamentos de lugar, né? Com o adversário. Aqui, por exemplo, eu ganhei dois recursos, não só um. Quando tu está fazendo essa segunda ação. E aí tu bota esses marcadores para ir exaustando os teus dragões. E aí tem outra ação legal, que é a evolução dos dragões. Isso eu achei genial, pessoal. Também achei muito legal. Tu começa com o dragão sempre nível 1. E sempre que tu ganha um dragão ali, que quando tu completa uma missão aqui, tu pode ganhar dragão, tu vai fazer o quê? Tu ganha ele. Depois, quando tu evoluir ele, tu gasta os recursos aqui. Por exemplo, esse aqui é quatro madeiras. Tu vai fazer o quê? Tu vai procurar no deck. Tu não vai comprar aleatório. O dragão correspondente ao teu dragão evoluído. E aí depois, se tu evoluir de novo, o que tu vai fazer? Tu vai lá no deck. Tem vários dragões. A arte é muito bacana. E aí tu vai procurar o teu dragão. Cadê esse meu dragão? Cadê? Tá aqui ele? É ele? É ele. E aí pronto. Evolui ele para o nível 3. Achei demais. Achei a arte. Muito legal essa parte aí. E a outra ação que tu pode fazer é cumprir uma meta. Que é pegar e vir aqui. Por exemplo, eu preciso ter 3 de cada recurso aqui. 3 comida, 3 dinheiro, 3 madeiras. Eu ganho essa carta. Ela vem aqui para o meu deck. E imediatamente também tu ganha um novo dragão quando tu cumpre isso aí. Então tu vai lá e cumpre uma meta ali. Ganha um dragão. E aí tu pode ter até 6. Como eu falei no início, 5. Outra coisa importante falar é que quando tu constrói aqui esses 3 últimos. Tu construir o último. Te dá pontos de vitória. Te dá mais recursos. Que é o comum. Deixa eu puxar aqui para vocês poderem ver. Ele te dá mais recursos e te dá pontos de vitória também. Quando tu constrói esses caras aqui. Então o jogo tem bastante ações. 6 ações mais 2 livres. Que é jogar a carta e evoluir o dragão. Mas são muito rápidas e muito dinâmicas. E tem assim ó. A interação dele é média. Até o primeiro momento que eu fui jogar ele. Eu achei, esse jogo vai ter bastante interação. Ele tem bastante bloqueio aqui no mapa. Realmente né. O controle de área é bem interessante. Aí tem bastante interação quando tu acha essas cartas de fada aqui. Que tu pode trocar, movimentar os teus anões. Trocar. E tem uma que tu permite trocar os anões de lugar. Deixa eu ver se tem aqui. Essa daqui ó. Permite a gente trocar os anões de lugar com o anão do adversário. Então deixa o jogo bem interessante. Até eu achei que a interação ia ser maior. Mas tem mais legal assim também uma estratégia dos combates aqui. Porque tem monstros que são bem fortes. Por exemplo, esse aqui é um monstro 7 né. Então no início do jogo é bem difícil derrotar ele. Então para derrotar ele tem que meio que ir se preparando. Botando assentamentos do lado. Talvez conseguir botar tua fortaleza. Que é o negócio mais difícil do lado. Na verdade não é esse. É esse aqui né. Que é o poderoso. E aí tu vai ter o que? Tu vai ter que ter mais de uma vez lá. Tu vai botar um anão. Depois no próximo tu já vai ter dois. Tu vai comprar uma carta a mais. Daqui a pouco tu vai ter que ter uma carta de... Tem uma carta... Tem carta ó. Que dá machado né. Daqui a pouco tu já tá com um poder amplificado. Então isso aqui já te dá dois machados. Então tu vai preparando esse combate né. Não é um combate direto. Mas às vezes pode ser meio que uma corridinha. Pode ter mais de um jogador ali perto. Querendo derrotar esse monstro. Que dá bastante ponto né. Pra sair vitorioso. Então tem uma interação média. Acho que é uma interação bem legal. Não tem aquele conflito direto. Aquela sacanagem. Mas tem uma disputa por bastante coisa. Então pessoal. A ideia geral pra vocês verem as ações do jogo. Como é que ele funciona. Tem uma outra coisa que eu não falei. Que os monstros também eles influenciam. Os monstros eles dão alguns bloqueios. A aranha tapa três lugares de recurso. Enquanto ela estiver no jogo. E os outros monstros eles bloqueiam alguns lugares. Tem a arpia. Não permite que faça a segunda ação aqui ó. De meta. Que é interessante quando tu faz isso aqui a segunda vez. Além de conquistar a meta. Tu pode descartar uma carta do deck. Pra dar uma limpada nele. E aí a arpia não permite que tu faça isso. Acho legal essa dinâmica do jogo. Esse monstro aqui por exemplo. Ele bloqueia dinheiro. O que que significa? Se um jogador vier num lugar onde dá dinheiro. Por exemplo aqui ganharia três. Ele vai ganhar só um enquanto esse monstro estiver no jogo. Então tu vai evitar certas coisas. Enquanto certos monstros estão no jogo. Então é bem interessante. Esse deck também aqui. Tu vai ter no máximo nove monstros durante a partida. Porque tu abre três e bota mais seis. Então tem mais seis dentro desse deck aqui. Que vai aparecer durante a partida. Que também dá uma dinâmica bem interessante no jogo. Então pessoal. Eu achei ele muito legal. Até me surpreendeu bastante. Eu estava com uma expectativa bacana no jogo. Porque eu tinha achado interessante quando eu li o manual. E tinha achado a arte muito bonita. Achei as miniaturas legais. Não são uma miniatura assim com super detalhes. Mas eu achei elas muito bonitas. Muito bem feitas assim. É um material. Eu não sei se é. Eu não conheço muito. Mas me parece que é um molde mais simples de fazer. Mas ficou muito legal. Ficou muito bonitinho aqui o jogo. A arte eu achei demais. E recomendo mesmo assim. Tu quer um jogo mais leve. Um jogo médio assim. Leve. Para jogar com a família. Com uma interação bacana. Com uma arte bonita. Essa parte de evoluir aqui. Me lembrou muito aquele desenho Digimon. Pokémon da vida. Porque tu vai evoluindo teu bichinho aqui. E ele vai ficando mais poderoso. Achei muito massa. E a arte é muito legal também. Então pessoal. Esse aqui é aquele vídeo. Para vocês terem uma ideia geral. Sem os detalhes nas regras. Já tem vídeo de regra no canal. Quem quiser conhecer bem ele. Valeu galera. Aquele abraço. Até o próximo vídeo.